O Matheus já preparou camisetas e calças com aquele precinho para seduzir. A gente tem um combo sensacional, que são nossas camisetas que são 3 por 100 reais. Elas saem 33,33 cada. Calça jeans também? Calça jeans também. É o nosso forte. A gente tem as nossas calças jeans a partir de 100 reais. E com promoção de 12 por 180. Já a Isabela quer que os presentes fiquem aos pés dos apaixonados. A gente tem rasteirinha a partir de 79,99. A gente tem salto. A média de valor está entre 150 e 200 reais. E o pessoal está procurando muito cuidado com a pele, porque cabe tanto ao homem quanto à mulher, independente da idade. Mas a maquiagem sempre acaba vencendo. E a inflação está impactando bastante nesse ano na compra do presente. O que o goiano comprou o ano passado com aproximadamente 200 reais, ou esse ano ele já não vai conseguir comprar mais. O Richard já presenteou a esposa. Havaiana, é isso mesmo. Foi chocolate, lingerie. E agora anda pelo shopping, dando sugestões, digamos, bem diretas. A gente está andando aí, né, e apontando os dedos para ver o que acontece, né. Aquele está analisando. Então, vamos ver, né. Você está planejando comprar alguma coisa todos os anos, apesar de vocês serem casados já? Você sempre dá alguma coisa? Sim, sempre dá. Os lojistas já capricharam na decoração para atrair os clientes. Isso com a pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia. 53% dos entrevistados disseram isso. Muito mais do que os próprios namorados, 36%. E sabe o crush, o peguete, o ficante? Pois então até eles devem levar uma lembrancinha que seja. 8% dos entrevistados disseram que sim. Mas tem que tomar cuidado com o cartão de crédito. Ele vai protelar essa dívida, então a dica para o consumidor é que ele tome cuidado e faça essa compra dentro do seu orçamento para não ter um problema logo depois da data. Dia 12 de junho, movimenta as vendas, agrada quem ganha presente, mas como diz a Keila, as atitudes para comemorar o amor precisam ser diárias. Porque é dia dos namorados.